E eu sou o Gabriel Barranço, tenho um novo vídeo aqui pro canal, hoje eu vou tá reagindo a um trap de um inscrito, sem troca, um trap de um inscrito, ele mandou pra mim, ele mandou o link da música dele, do som dele, e ele é um youtuber, um youtuber, um cantor pequeno, acho que é Gmidi, é J, Jmidi, tá, uma história infeliz, tem 18 likes, like o, a música dele, eu vou tá reagindo aqui pra vocês, porque eu peguei o canal pra fazer vídeo de react, porque eu curtia, mas também porque eu pensei em só que trap, eu me reagi em anônimos, por causa que eu sempre fiz o meu som, e mandava, só que ninguém nunca me respondia, então eu pensei que tava, eu vou ajudar as pessoas aí, então, vamos lá reagir o som dele, salve pro Jmidi, hein, vamos reagir o som dele, ver se é bom. Ele mandou o link nesse vídeo aqui, ó, que cê não viu, vai lá ver, que é a minha playlist de trap dos youtubers, aprendi o que é, vou lá então, 1, 2, 3, já, ouvi a 317, 1, 2, 3, já, deixa o like no canal. Yeah, até onde vai sua fé, em um mundo tão escuro, onde você precisa lutar, você precisa sonhar, mas tudo é tão, tão inseguro, tão incerto, não desista. Senhor, que dor, o amor, sem cor. Uma história infeliz, desde nova sempre quis, ir embora pra Paris, ser modelo, ser atriz, desfilar como Miss, fotografar, ser feliz, sempre usar seus rubis, sem empinar seu nariz. Isso já não condiz, atraída por um bis, eles fingem ser gentis, eles metem no que diz, eles sabem ser zumbis, e aqueles olhos de verniz, e aqueles olhos infantis, agora sempre tão sutis. E se sente muito só, chora sempre com a vovó, pai ausente é bem melhor, porque chega em casa é só o pó. Ela vive na pior, a tristeza é bem maior, sua mãe não teve dó, nunca deu o seu melhor. Se entregando pro loló, e deixando a menor, se apregando a fé de Jó, seu Noel não tem trenó, fez de papel seu dominó, e ninguém ao seu redor, usou suas roupas de brechó, esse isolar tipo Esquimó. Uma história infeliz, ela sente a cicatriz, da semente fez raiz, machucaram a flor de lisa, bagunçaram Babyliss, e o sonho de Paris, e o sonho de atriz, isso já não condiz. Senhor, que dor, o amor, sem cor. Senhor, que dor, o amor, sem cor. Ele é sensativa, cuti quis, todo o bagulho, foi com uma letra, só não foi tipo, ele falou o, rimou com o, e depois da minha ב�imtenbo rimou com o, não, ele rimou toda só com uma letra, não vi ninguém. Foi com, ó, ele rimou todo o bagulho com o, eu curti muito esse moleque, tem muito futuro, eu curti o som dele, e aqui com mais de um som, já que ele tem quatro sons, tem Cyborg, Smokin Poivinho e Jovem Bandido, os sons que ele tem aí, trata muito bom mesmo pra curtir, e ajuda o cara lá, vou tá deixando aqui o link na descrição capaz, ou o nome dele, algo assim, entra na descrição aí, dá uma olhada aí, vai lá ajudar o cara, porque o sonho dele é bravo, ele tem muito potencial pra ser um bom, então é isso, eu deixo o like e se inscreve no canal, e vamos nessa tropa.